Previsão para escorpião, mês de junho. Amor, dinheiro, justiça e saúde. Vai escrevendo aí, escorpiano, a data do seu aniversário e eu quero ganhar uma consulta. Gente, é quem comenta mais que quer ganhar uma consulta, tá? Não adianta escrever só um comentário, porque não é sorteio. Eu vou olhar quem é que comentou mais, tá? Então comenta bastante aí. E vamos começar. Peça meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana no baralho, que abra o baralho para as previsões, para o signo de escorpião, mês de junho. Vamos lá. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, minha cigana. Vamos lá para o amor, escorpião. Carta da foice. Opa, carta da estrela. E carta da montanha. Olha, eu vejo dificuldade no seu relacionamento aí. Se você tem um relacionamento, alguma dificuldade aparece aqui, tá? Pode ser um término, ok? Isso para casais que não estão felizes, tá, gente? Vejo aqui que vai ter alguma discussão, algum problema, tá? Algo que você vem planejando não vai acontecer da maneira que você quer e o término chega, tá? Se você está solteiro há muito tempo, eu vejo chegando um grande amor na sua vida, tá? Para você que tem um triângulo amoroso, lamento te dizer, mas esse triângulo amoroso, ele vai ter um fim e não vai ser positivo para você nesse momento, tá? Mas lembre-se, tudo aquilo que é tirado da sua vida é para algo melhor. Vamos agora para o financeiro do escorpião. Opa, saíram duas. Uma aliança aí com uma mulher pode te trazer algo novo e muito lucrativo. Então, você aí que está desempregado, quer fazer uma sociedade com alguém, com um amigo, né? Faça, porque eu vejo aqui que vai te trazer prosperidade e abundância, tá? Você vai ter que agir também com muita inteligência para você que trabalha já. Veja fofocas no ambiente de trabalho. Então, atenção, ok? Muita atenção. Tem emprego novo para quem está precisando, tá? Você está desempregado, um emprego novo chega para você. Vamos ver aqui justiça. Olha, questão de justiça, principalmente se for causas familiar, veja o ganho. Ganho de causas familiar. E vamos fechar com a saúde. Olha, sua saúde vai estar um pouco prejudicada aí nesse mês de junho, mas eu vejo que é algo ligado à respiração. Então, pode ser uma gripe, tá? Pode ser uma crise de asma. Algo ligado aí a realmente a respiração. Respiração gostosa, deixa aquele comentário, compartilha e me segue.